Cinco suspeitos de matar Garina Serra são identificados. Quatro estão detidos. De acordo com a polícia, um dos menores inventou a história de que a vítima estaria molestando crianças. Traficantes foram até a casa de Joel. Ele foi retirado à força na frente da família e assassinado. Está na cadeia o suspeito de dar fuga para assassinos de sargento morto em Vila Velha. Outros dois continuam foragidos. Casal é morto a tiros na calçada de casa em Colatina, no norte do estado. O crime teria sido motivado por um mal-entendido. O principal suspeito é o vizinho. Rodossol rebate pedido de suspensão de pedágio e as acusações do Tribunal de Contas que apontam irregularidades na concessão. O segundo turno das eleições 2016. A TV Tribuna começa uma série de entrevistas com os candidatos a prefeituras da Grande Vitória. Hoje foi a vez de Marcelo Santos, do PMDB, candidato à prefeitura de Cariacica. Um paraíso para os bebês. Feira na Serra traz as principais novidades para facilitar a vida das mamães e dos papais. E a arte que transforma vidas. Nas telas, o colorido que retrata o cotidiano. Histórias de vida de pacientes com transtornos mentais. E os artistas são eles mesmos. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Cinco suspeitos de participar da morte de Gari na Serra são identificados. Quatro estão detidos. Para a polícia, um menor teria inventado que o homem estaria molestando crianças no bairro e traficantes invadiram a casa dele. Lucas Pereira Soares, de 22 anos, é apontado pela polícia como um dos participantes do assassinato de Joel Messias da Silva, que aconteceu no bairro Cidade Pomar, na Serra, no dia 29 de agosto. Joel trabalhava como gari, tinha 45 anos de idade e foi violentamente espancado por cinco criminosos, segundo as investigações. O motivo de toda a violência teria sido o boato de que a vítima estaria molestando crianças do bairro. Coisa que, segundo a polícia, não procede. Essa vertente do estupro e que ele estaria abusando de crianças não se confirma por vários motivos. Nós conversamos e ouvimos vários moradores do bairro, todos eles comprovaram que ele trabalha, que ele é uma pessoa querida do bairro, isso gerou uma revolta com a população de bem do bairro. O que ficou apurado foi que ele teria tido uma desavença com um dos adolescentes que já se encontra prendido. Esse adolescente teria ido por vingança até a boca de fumo e espalhado esse boato. Os traficantes não quiseram nem saber, foram lá na casa dele, pegaram ele dentro de casa e acabaram matando ele covardemente. A Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra já prendeu outros três suspeitos. Um adolescente de 15 anos, outro de 16 e um outro de 17 anos que ainda teria espalhado o boato de que Joel estaria dando em cima da namorada dele. Lucas afirma que não participou das agressões. Não foi provado que eu fiz isso, eu não assumi com todas as palavras que foi eu, porque não foi eu. Realmente eu estive no local, presenciei a cena, não me manifestei nem para abater, nem para ajudar. Quem foi tirou ele de dentro de casa? Eu. Como? Abraçado com ele pelo pescoço. Joel chegou a ser socorrido para um hospital, mas acabou não resistindo aos graves ferimentos. Depois do crime, os suspeitos fugiram. Segundo as investigações, para tentar escapar da polícia, Lucas fugiu para São Mateus, no norte do estado, e se escondeu na casa de familiares. Mas a polícia conseguiu identificar o local e fazer a prisão na manhã desta quinta-feira. Ele foi autuado por homicídio qualificado e vai cumprir prisão temporária por 30 dias. Ele diz que se arrepende do que fez e pede desculpas à família. Para a família eu pediria desculpa, queria deixar me pesar apesar de tudo, porque eu não tive a capacidade de interromper o ato que estava acontecendo ali, daquela agressão toda, mas também não tive culpa, não manifestei dando nenhuma paulada nele, dando um tapa sequer, não fiz isso. Eles não pensaram nas consequências, agiram por impulso, por boatos que não se comprovaram, tratando-se de casos assim. As pessoas, principalmente do bairro, devem procurar a polícia, para a polícia investigar, para ver se comprova mesmo que está acontecendo isso. A polícia vai tomar as medidas, vai apurar, para não acontecer o que aconteceu. A polícia está em busca de um quinto suspeito. Quem tiver informação, ligue 181. Está na cadeia o suspeito de dar fuga para assassinos de sargento morto em Vila Velha. Outros dois criminosos continuam foragidos. A função dele era dirigir para dois comparsas roubarem um carro. O que Pablo de Jesus Colodete, de 19 anos, não sabia, era que o roubo se transformaria em um latrocínio. No dia 1º de setembro, ele se juntou com Henrique Marques de Oliveira, de 18 anos, conhecido como Codorninha, e José Roberto Santos da Silva, de 24, apelidado de Durão. Por volta de 8h30 da noite, os criminosos abordaram o sargento da reserva, Zózimo Gomes, de 54 anos, enquanto ele entrava com o carro na garagem em Vila Velha. Estas imagens mostram o momento em que a vítima é revistada e logo depois tomam um tiro porque os bandidos acharam uma arma na cintura dela. Eles saíram para buscar um carro e saíram circulando, viram o veículo na porta da garagem e falaram, vamos escolher aquele, então foi aleatório. O que ele diz é que eles se assustaram quando identificaram a arma na cinta do policial e acabaram realizando os disparos. Na delegacia, Pablo se limitou a dizer apenas que a intenção do grupo não era matar a vítima. Pablo foi preso no dia 11 de setembro no centro de Vila Velha, logo depois de roubar um carro. De início, ele negou a participação no crime, que resultou na morte do sargento da reserva, Zózimo Gomes. Mas com as provas, ele acabou confessando. Os outros dois criminosos que também participaram desse crime estão foragidos. Codorninha é o indivíduo que realizou a revista ali no policial, identificou que ele estava armado, e o Durão é o autor dos disparos e também foi o indivíduo que recolheu a arma. Então, bem a corrente da vítima, quando já estava no solo, desacordada. A Polícia Civil conta com o apoio da população para ajudar a encontrá-los. Acreditamos que eles estão aqui no município de Vila Velha. Então, qualquer informação, através do 181, a pessoa não vai ser identificada, não vai ter nenhum risco de sofrer qualquer tipo de retaliação. E nós contamos com a colaboração da população para conseguir identificar esses dois indivíduos. Então, só reforçando o número do Disque Denúncia 181. A Rodossol rebateu hoje o pedido de suspensão de pedágio e as acusações do Tribunal de Contas que apontam irregularidades na concessão. No início deste mês, o Tribunal de Contas protocolou uma representação apontando supostas irregularidades no processo de concessão do sistema Rodossol. A auditoria, realizada pelo Ministério Público de Contas, ainda mostrou que a Rodossol teve mais lucro que o previsto para todo o contrato que vai até 2023 e que as obras realizadas pela concessionária tiveram qualidade inferior à contratada. Ele fez a representação a partir, talvez, da intuição dele, que é desmentida completamente pelos fatos e documentos que eu acabei de falar a vocês sobre eles. Essa licitação já foi auditada várias vezes. A ação popular proposta para anular essa licitação foi julgada improcedente, confirmada pelo Tribunal, com parecer favorável do Ministério Público Estadual e o recurso feito ao Superior Tribunal de Justiça pelo autor da ação popular não teve sucesso. O Ministério Público chegou a pedir a suspensão imediata da cobrança de pedágio na terceira ponte e rodovia do Sol. A empresa afirma não ter sido informada sobre qualquer decisão. A Rodossol afirma que não foi notificada oficialmente. A empresa vai tomar as medidas judiciais e administrativas cabíveis em relação à denúncia considerada pela concessionária uma atitude irresponsável. Eu acho que ele foi muito infeliz. A TV Tribuna começou hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito das cidades que tem segundo turno. Serão entrevistados os candidatos de Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. Hoje o convidado foi o candidato de Cariacica, Marcelo Santos, do PMDB. Ingrid e Torino receberam no estúdio o candidato do PMDB à prefeitura de Cariacica, Marcelo Santos. Com 41% dos votos no primeiro turno, o candidato começou falando sobre a experiência que acumulou em outros cargos políticos que assumiu durante a carreira. São cinco mandatos, um mandato de vereador, quatro mandatos de deputado estadual e um leque de relacionamentos que eu constitui, porque é amadurecer mais, adquirir mais experiência e hoje mais preparado eu posso afirmar a você, cidadão de Cariacica, estou preparado para governar a cidade. O PMDBista falou sobre saúde. Disse que tem projetos para informatizar o sistema de atendimento nas unidades de saúde do município. As unidades de saúde, por exemplo, não se comunicam, é tudo manual. Imagine você se consultar em uma, duas, três unidades e você não ter o sistema de informatização. Então nós vamos informatizar o sistema e gradativamente passar com que nós tenhamos uma extensão de carga horária para o atendimento das pessoas que trabalham o dia inteiro e não conseguem encontrar a unidade de saúde funcionando. Também prometeu explorar o potencial econômico de Cariacica e reforçar a geração de emprego. Nós temos duas rodovias federais, a BR-101 e a BR-2002. Duas rodovias estaduais, a rodovia Leste-Oeste é a 27. Nós temos duas ferrovias, o porto do lado e o aeroporto. Qualquer cidade no mundo gostaria de ter isso que Cariacica tem. Ou seja, Cariacica hoje pode receber grandes investimentos, mas talvez os grandes investidores não conheçam essa coisa logística que nós temos. Então precisamos vender Cariacica de forma positiva e eu estou preparado para esse tempo oferecer para o mercado o que Cariacica tem de melhor. Marcelo Santos gostou da entrevista e encarou essa iniciativa como uma boa oportunidade. Parabenizo a Rede Tribuna por essa iniciativa muito importante para que o cidadão de Cariacica possa conhecer o seu candidato, suas propostas e o que ele está preparando para governar a cidade a partir do dia 1º de janeiro. Então assim, eu parabenizo a Rede Tribuna e muito obrigado pela oportunidade de conversar com o nosso eleitor de Cariacica. Amanhã o candidato entrevistado é Juninho, do PPS. A previsão é que o tempo volte a esfriar no fim de semana. Nesta sexta-feira, expectativa de sol entre muitas nuvens e chuva passageira no norte. Em parte do sul da região serrana e do Caparaó, o dia começa nublado, mas o sol aparece ainda pela manhã e não chove. Nas demais áreas, previsão de sol, sem expectativa de chuva. Na capital, mínima de 21 e máxima de 28 graus. A arte tem o poder de transformar, de conectar mentes perdidas ao mundo real, de resgatar nossa essência. Entenda melhor na reportagem de Felipe Chicarino. Verdadeiras obras de arte. Pinturas que ilustram a natureza, animais, autorretratos e o cotidiano. Trabalhos que foram desenvolvidos por pessoas que são atendidas pelo Centro de Apoio Psicossocial, o CAPES de Barcelona, na Serra. Os autores têm diferentes tipos de transtornos mentais. Realidade que não atrapalha a criatividade. A Silvandira é prova disso. É um casal dançando tango e essa obra é uma inspiração de uma viagem que eu fiz a Buenos Aires em novembro de 2015. Eu e a professora Daisy Roberts. Então nós fomos participar de um congresso de arteterapia na capital da província e esse quadro é referência de lá. E o Laerte também. Laerte, eu vi ali na plaquinha que sua obra se chama Gênesis. Quer dizer que a sua obra representa o início de tudo? Seria isso? Exatamente. A criação do mundo, né? A criação do universo. O trabalho deles, mais o de uma galera bem talentosa, está exposto no salão principal da Assembleia Legislativa em Vitória. Estes trabalhos não são apenas pinturas. Existem mensagens implícitas em cada obra exposta aqui na Assembleia. Além da tela, além da tinta, tem o sentimento, tem uma lembrança, tem uma felicidade. A gente estimulou muito o lado positivo, né? Fala, vamos fazer uma tela para nós, para a nossa casa. Mais de 60 obras de autores diferentes estão em exposição. Só que mais importante do que ter o trabalho exposto, é o bem que a arte traz para o tratamento deles. Tem um dos usuários aqui, né, que ele não conversava com ninguém, com nada. E aí, daqui a pouco, ele estava pegando a tinta que o outro tinha produzido, uma cor você me dá essa cor, olha só. Então, ele já está melhorando os laços, e aí você consegue, ele está aderindo ao tratamento. A maior dificuldade, ele ia uma vez por semana, ele foi dois dias consecutivos, porque ele tinha que terminar o trabalho dele, que foi muito, muito gratificante. Muito mesmo, muito, muito além das expectativas. Se bem que a fama também ajuda a massagear o ego, né, não a arte. No começo, fiquei muito nervoso, senti medo e tal, mas agora já estou mais tranquilo. Está acostumado. Está acostumado com a fama. É, uns cinco minutos de fama. Que bonito, né? A visita à exposição pode ser feita até o dia 31 de outubro, na Assembleia Legislativa, de segunda a sexta, de sete da manhã às sete da noite. Quem quiser uma visita monitorada, deve agendar pelo telefone 3281 4066. Imagine economizar centenas de fraldas descartáveis, aderindo a uma fralda ecológica. Essa é uma das opções da Feira do Bebê, que acontece na Serra. Por lá, não falta novidade. A Luísa só tem oito meses, mas já é toda estilosa. Não era à toa que ela e a mamãe Vanessa estavam atrás de novidades no mundo da moda infantil. Muita variedade. Inclusive, quando nós fizemos o enxoval, a gente procurou várias coisas só aqui na feira que nós encontramos. Ano passado. Ano passado. E agora eu vim de novo, a feira está muito interessante, muita coisa bonita. A Edilaine queria encontrar peças com preços acessíveis. Afinal, Eloá está quase chegando. O momento é de montar o guarda-roupas. Os preços estão bem em conta, né? Tem muita, muita novidade, mas fica até difícil de escolher. Nesta feira organizada no pavilhão de Carapina, na Serra, O objetivo é proporcionar a bebês e gestantes encontrar tudo em um único local. Cerca de 100 expositores de todo o Brasil trazem novidades encantadoras e que facilitam, e muito, a vida das mamães e dos papais. O papai Gabriel adorou a ideia de poder ter o filho João ainda mais pertinho. Maravilhoso. Eu imaginava outra coisa que ia ser um peso nos ombros, mas está maravilhoso. Estou adorando. O carregador artesanal de bebê é um produto exposto pela Ana. Ela não só vende, como explica a maneira correta de usar. É ancestral. Nós perdemos o costume de trazer os bebês ao corpo, bem juntinho. E o sling vai ser um facilitador no dia a dia da mamãe. E, ao mesmo tempo, você vai trazer vários benefícios à saúde dos nossos bebês. Pelo sono gostoso, dá para perceber que o pequeno João também gostou do carregador. Gostou demais. E o pai também adorou. Produtos sustentáveis também estão em foco. Olha essa fralda ecológica. A Sheila, expositora de Belo Horizonte, contou que 24 fraldas desse modelo substituem 6 mil descartáveis. O produto é ajustável e pode ser usado no bebê recém-nascido e até lhe completar 3 anos. Ela vai servir de 3,5 kg, mais ou menos, até aproximadamente 17 kg. Então, você cuidando da fralda direitinho, você vai ter a mesma fralda do nascimento do seu filho até o desfraude dele. A feira do bebê gestante vai até domingo. Você tem produtos aqui desde uma chupeta até um berço todo montado. Então, assim, tem para todos os gostos. A mamãe chega aqui, ela encontra, na realidade, um shopping montado para ela. Para ela e para o bebê. Pois é, a feira acontece no pavilhão de Carapina e vai até domingo. Ingresso a R$ 6,00. E a seguir, casal é morto na porta de casa no norte do estado. Um comentário que eles fizeram sobre um motorista pode ter sido motivo do crime. A gente já volta. A polícia investiga o assassinato de um casal de Colatina. Marido e mulher foram mortos na porta de casa. O autor do crime seria um vizinho. De acordo com testemunhas, o Wilson Júlio, de 48 anos, e Jaine Coelho, de 49, estavam na calçada conversando quando o vizinho chegou atirando. Um comentário mal interpretado por ele pode ter sido a motivação do crime. O suspeito chegou a ser detido por populares, mas ameaçou todo mundo e fugiu em seguida. O Wilson morreu no local. Jaine chegou a ser socorrida, mas também não resistiu aos ferimentos. A polícia foi até a casa do suspeito e familiares dele entregaram a arma que teria sido usada no crime. O suspeito ainda não foi encontrado. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, Primeira Edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Música